É importante, a gente gostaria de desenvolver o assunto em relação à utilização do software livre dentro da rede, como o software livre divulga o conhecimento que a rede cria como tecnologia e as formas que o Fala do Eixo usa de software proprietário que podem atrapalhar a utilização do software livre e a utilização dessa contribuição do conhecimento, dessa colaboração do conhecimento e disso que a rede, portanto, pede que é conhecimento comunitário, colaborativo. Então, o Fala do Eixo já tem um histórico de utilização do software livre, tiveram alguns coletivos que foram protagonistas nessa história, como a massa coletiva, que teve uma proximidade de Rádio Buscar, lá em São Carlos, e já foi contaminado muito o software livre, tem um estúdio que trabalha 100% com o software livre, um estúdio de música, que tem uma prática muito avançada e outros coletivos, como o coletivo junto aí do qual eu faço parte também, a gente utiliza muito a produção de conteúdo do YouTube e do software livre. E além disso, esse movimento sempre teve próximo, então tiveram algumas ações, como por exemplo, o site oficial do Fora do Eixo hoje, ele utiliza no Osfero, que é uma ferramenta livre, a gente está migrando agora por WordPress, mas que também é uma ferramenta livre. assim, a gente mantém essa proximidade, a gente tenta, muitas vezes a gente faz reuniões utilizando o IRC também, para tentar manter, para utilizar como o Fora do Eixo, o Eixar, porque ele tem um modelo dele, é muito parecido com o modelo das comunidades de software livre, eu acho que tem certas coisas que se encaixam bem, então quando você utiliza o IRC, se encaixa bem o modelo do Fora do Eixo. E além disso, então, a gente tem esse trabalho dentro do Fora, a gente tem a frente da FESB, a gente tenta dar uma emplacada, tenta fazer com que a galera migre, fazer install-fest, esse tipo de ações, e tentar também trazer um debate conceitual, para a galera entender como uma coisa está colada com a outra, como é importante e tal, e aí eu já caio na outra questão, como o software proprietário pode gerar problemas, sejam de problemas de plugin, que são coisas que a galera utiliza muito no conteúdo multimídia, problemas de dependência das empresas, que é, ou seja, o problema caiu de uma conexão, de um equipamento, você tem que comprar um outro software, e além de tudo isso, a gente acaba caindo sempre nessa questão do, você não sabe muito bem o software proprietário está fazendo na sua máquina, e a gente não sabe nada, não sabe nada, e aí, como a gente está trabalhando com uma cultura que pode ser dirigida como um estilo diversivo a muitos momentos, até você tem sempre esse risco, a gente sabe assim, como a gente sabe, até quando a gente sabe que essa informação vai ser usada para uma outra coisa que pode prejudicar a gente mesmo, ou mesmo, coisas como fazer conversa pelo Skype, de acordo com o termo de contrato do Skype, tudo que você escreve lá, a propriedade do Skype, então a gente faz, por exemplo, a contesta de fazer conferência pelo Skype, tudo que você escreve, tudo que você fala... Então, é super complicado, porque tem um fruto de conhecimento ali muito grande, que é do circuito e da comunidade toda, e o Skype da Secudeirana, ele não tem nada a ver com a discussão que a gente está fazendo, né, mas assim, no modelo que a gente funciona com o quadro 2, também a gente entende que essa migração, ela também é processual, assim, a gente não entende, assim como todo o quadro 2 que é construído de baixo para cima, não tem sentido nenhum chegar alguém e falar assim, ah, todo mundo tem que usar a solução e migrar, então é um processo que a gente tem que ir aos poucos ocupando, migrando as máquinas, a galera se conscientizar e apresentando com a modelo viável mesmo, utilizar o software livre, que tem vários benefícios que tem que dar a ver com o circuito. Tudo a ver com a ideia? Sim, uma coisa está casada totalmente com a outra. Demais. É, você falou do WordPress, falou do Nosferos, falou do Ica, que tipo de ferramentas vocês usam para desenvolvimento dos aplicativos, em relação à produção musical, a produção... Então, produção musical, o pessoal que trabalha mais com produção musical trabalha bastante com o Ardor, né, o estúdio do Márcio, a gente também utiliza, com imagens, trabalha com muito IV, com Inkscape, e de vídeo eu tenho trabalhado também com o Cadê em Live, fazendo bastante testes com o Cadê em Live, produção de vinhetas e tal, para tentar acumular conhecimento e ajudar a compartilhar com o pessoal da rede também. Você acha que, com relação à política partidária do foco do eixo, o grupo tem, a rede tem procurado se posicionar com relação a isso? E você acha que é uma tendência, que a rede também vai se posicionar mais incisivamente com relação a sólido e livre nessa mesma atmosfera? Como você, como decidir apoiar determinado candidato é a mesma coisa que decidir apoiar determinado candidato, porque os tempos estão dentro de sólido. Então, é uma culpa para a gente, é muito, fora do eixo, muito importante a parte, o diálogo, a fala, ela é muito casada com o pragmatismo. Então, eu entendo que assim, fora do eixo, não estamos super fértil para se implantar o software livre com bandeira, só que a gente ainda tem uma demanda de pessoas que estejam sendo base, tipo, ajudando em placada, no suporte, a gente ainda tem trabalho, porque a velocidade do mundo está muito rápida, então, a gente precisa acontecer em uma velocidade rápida também. E hoje, a gente não tem isso, a gente entende que assim, a gente defende a bandeira. Então, eu sou uma pessoa que defende fós-parte do forno, a gente sempre, ou em vários lugares que estou sentando o forno, a gente defendo ela. Mas a gente entende que essa, levantar a bandeira, ela só tem, só tem a partir do pragmatismo da rede. Então, a gente tem que avançar nesse ponto pragmático, que é um ponto que tem que ser construído. Para mim, é super tranquilo, a gente tem que buscar encontrar parceiros. A minha visão atual é que a gente tem que encontrar grupos, outras pessoas que topem, ajudar a implantar esse programa de software livre, tudo fora do eixo. Então, é um terreno fértil. Toda vez que aparece qualquer coisa, aparece muitas pessoas. No congresso diz um monte de gente, os coletivos vêm procurar, querendo migrar, querendo aprender um pouco mais e tal. Só que, às vezes, acaba caindo na imitação de pessoas e disponibilidade para ter esse avanço. Mas assim, a pré-disposição existe, ela está aí, mas precisa de mais gente para trabalhar nela. Da mesma forma que vocês migram os agentes para desenvolver a cena em um determinado coletivo, existe algum movimento nesse sentido com relação ao software livre? Então, a gente tem um plano de fazer uma coluna, que é o tipo de projeto que a gente faz. As colunas, elas são migrações temporárias que você vai viajando e passando por cidades para ficar um dia, dois dias, para ter uma troca de experiências. A gente tem propósito para fazer migração dessas colunas, para dar uma contaminada. Então, a gente pretende fazer uma experiência em São Paulo, que é uma regional que já tem um avanço na discussão, a gente tem alguns coletivos que trabalham. Além disso, também existe a possibilidade, lá no Ajuntain já tem essa possibilidade de receber vivências, receber imersões, então se algum coletivo, os agentes quiserem aprender um pouco mais da prática, de ir lá e estar ultrapassando o tempo com a gente, trocando, ajudando a gente também, ao mesmo tempo aprendendo os relacionamentos, porque a gente já é um espaço que já promove isso, mas já está lá, assim, envolvido. Acho que é isso. Parque! 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 Parque!